Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o local onde o senhor teleouvinte nos estiver a acompanhar. Esperamos que o barricamento esteja a ser do agrado de todos, não esquecendo da importância de um comportamento sério, responsável para dar cabo deste coronavírus. Algumas notas introdutórias antes de dar início a estes nossos episódios, que esperamos que sejam do agrado de todos, sabendo nós, no entanto, que são um poço de falhas tecnológicas, uma vez que este humilde bunker desta vossa bomba está manifestamente desprovido de meios tecnológicos, que permitam realizar um trabalho de alto gabarito, como o teleouvinte merece. Ainda assim, procuramos fazer face a esta lacuna que os alunos do ensino secundário padecem, a inexistência da sua própria telescola. Ora, perante esta situação verdadeiramente dramática e sem medos, edicemos então as sessões televisivas de bomba na história. Nesta nossa primeira emissão, iniciaremos o tema O alargamento do conhecimento do mundo O século XV representou um momento de transição entre as concepções medievais do mundo e a época moderna. Portugal, há muito que beneficiava de uma série de conhecimentos técnicos e de condicionalismos geográficos, aos quais se acrescentaram fatores de ordem política, social, económica e religiosa, que se constituíram como impulsionadores da expansão portuguesa no mundo. As primeiras viagens de exploração pela costa africana cede dariam lugar a empreendimentos de maior envergadura e com repercussões de grande alcance que permitiram colocar o reino de Portugal no centro do mundo. Desde a passagem do Bojador à descoberta do caminho marítimo para a Índia e do Brasil, um novo mundo se abriu, não só para Portugal, mas também para o resto da Europa. Isto só foi possível devido ao constante aperfeiçoamento técnico dos instrumentos de navegação, à descoberta de novas rotas marítimas que permitiram contornar obstáculos levantados pelos ventos e correntes, à construção de novas embarcações que facilitaram as viagens de exploração e tornaram o comércio mais eficiente e rentável. Este alargamento e expansão do mundo refletiu-se na elaboração de novos mapas, mais rigorosos e consonantes com os conhecimentos geográficos, contribuindo para pôr fim às ideias feitas do imaginário medieval. Permitiu também o surgimento de um novo tipo de saber, assente na observação e na descrição da natureza, com base na experiência. Assistiu-se ainda ao nascimento de uma mentalidade quantitativa que se traduziu na matematização do real. Para além de se ter assistido à alteração da concepção do mundo, o entendimento do universo também se modificou e o geocentrismo ptolomaico deu lugar à revolução coperniciana. Nesta introdução, gostaríamos de chamar a vossa atenção para este Mapa Mundi de 1265. Durante muito tempo, muitos acreditavam ser a cópia de um outro mapa que decorava os aposentos do rei Henrique III no Palácio do Westminster. Neste mapa, Jerusalém é retratada como o centro do mundo e Jesus é apresentado segurando o mundo numa das suas mãos. Pois bem, no fim da Idade Média, a visão do mundo era muito limitada e assentava numa concepção mitológica circunscrita ao Mediterrâneo e à herança clássica. Havia referência ténu a terras imaginárias, para além do mundo árabe e norte de África, como o Médio Oriente, o lendário reino do preste João, a Índia, a China, cujo acesso era fechado pelos mercadores turcos e árabes. Os turcos dominavam as rotas asiáticas, fazendo o comércio dos produtos de luxo vindos da Índia e da China, de que os mercadores italianos, sobretudo venezianos, eram os intermediários. Encontrar uma alternativa a essa rota e a esse domínio do Mediterrâneo era um desafio a que os europeus não conseguiam responder. Na imagem agora apresentada surge aquele que é o monumento maior aos descobrimentos portugueses. No entanto, gostaríamos de chamar a vossa atenção para o facto deste monumento ser uma construção do século XX. Da autoria do arquiteto Cotinelli Telmo e do escultor Leopoldo de Almeida, o padrão dos descobrimentos foi erguido pela primeira vez, em 1940, para integrar a exposição do mundo português, tendo sido construído na altura com materiais expressíveis como o gesso e a estopa. No entanto, em 1960, por ocasião das comemorações dos 500 anos da morte do infantom Henrique, o padrão é construído em betão e cantaria de pedra rosal de Leiria e as esculturas em cantaria de calcário de Sintra. Falar dos descobrimentos portugueses é falar do resultado de um conjunto de circunstâncias económicas, sociais, políticas, técnicas e religiosas que, associadas entre si, possibilitaram a descoberta de novas terras. As necessidades económicas, nomeadamente a escassez de ouro e a falta de cereais vividas em Portugal e na Europa, no início do século XV, levaram os portugueses a procurar além mar a solução para estes problemas. A situação de paz interna vivida no reino, desde o fim da guerra com Castela e a submissão da nobreza à croa, levaram-na a apoiar o projeto das viagens marítimas. O facto de Portugal manter, já desde o século XIV, toda uma tradição de atividade marítima e piscatória, que levava os meios náuticos e mercantis a estabelecer regações comerciais, sobretudo com o norte da Europa, na região da Flandres, motivaram uma série de inovações técnicas ligadas à arte de navegar. O desejo de difundir a fé cristã e de combater o infiel, a conquista de novas terras e o interesse em novos mercados e na exploração de novas rotas comerciais, foram também determinantes para a realização de viagens para terras e mares desconhecidos. Todavia, o papel da coroa foi preponderante em todo este projeto, uma vez que o rei assumiu, como um desígnio nacional, a expansão marítima portuguesa, em torno da qual convergiram, ainda que por motivos diferentes, todos os grupos sociais. Assim, o arranque e o pioneirismo da expansão portuguesa podem ser explicados por vários fatores que mobilizaram a coroa, desde o rei Dom João I, que contou com o empenho direto dos seus filhos, sobretudo o infante Dom Henrique, que encabeçou a liderança desta iniciativa, mas também do infante Dom Pedro e da nobreza em geral, do clero e da burguesia. Caro Telebombástico ouvinte, seguidor da Telebomba, da Autoria da Bomba na História, vamos por terminada esta nossa sessão televisiva. Informamos que na próxima emissão daremos continuidade ao subtema O Contributo Português, mas desta vez falaremos das principais etapas da expansão portuguesa. Até lá, não se esqueça de nos seguir no canal do youtuber. Telebomba no ar, senhor Telebomba no ar, senhor Telebombente. Bem-aja, siga-nos à distância de um clique.